E até se a gente tá querendo vender mesmo a exclamação de Sapuri, né? Novamente, parece que bugou lá o meu acesso ao servidor chinês, porque eles não estão querendo mais que eu utilize pelo emulador. Enfim, mas o Cax, ele postou que a exclamação de Sapuri vai ter um buff. Então, nesse vídeo, eu gostaria de comentar sobre esse buff também e sobre a recepção de um novo SSX. Ontem, eu também postei a análise, né, do CR, da gameplay lá da nossa Persephone e postei na manquete pra avaliar se a galera gostou aí dessa vibe de termos aí 3SSXR por ano ou não. Então, sejam todos bem-vindos ao mais de canal do Nenx, sem que ser away. Então, bora lá. Primeiro, já está disponível aqui, ó, o Batalha Espelhada, tá? Não esqueça de fazer aí o Batalha Espelhada, é um evento muito bom. Está disponível de meio-dia até oito da noite, horário de Brasília, tá certo? E agora eu vou falar pra vocês referente ao buff da exclamação de Sapuri. Qual foi o buff que ela recebeu? Foi um buff de leve, mas é um buff que aumenta bastante o dano, porque é uma das coisas que eu havia falado nas minhas primeiras impressões, que a exclamação de Sapuri não tinha tanto dano, né, ela parecia mais um personagem de controle, mas foi reforçando ainda mais o dano da exclamação de Sapuri e ela pode ficar agora mais danuda também, beleza? Então vai ser um controle dano, né, unindo o útil ao agradável. Então o primeiro buff está na versão do Saga Sapuri, foram dois buffs. No caso aqui, o Saga, ele recebeu bastante buff, né, tá lá com a outra dimensão agora, aplicando roubo de vida também, pra aumentar a sobrevivência, e agora ele teve um reforço de dano. O que acontece? Antigamente ele dava 40% do dano baseado no PV perdido do inimigo, agora de 40% vai ser pra 50%, um aumento aí de mais ou menos 25% do dano que ele aplicaria. Não é um dano tão legal, pelo menos nos duelos sagrados não era um dano legal, tá? Vai aumentar muito o dano se o inimigo estiver prestes a falecer também, então isso é uma coisa mais complicada, principalmente pra enfrentar inimigos com cura, que o HP fica bem mais alto. Pode ser oportuno em algumas situações esse dano. Então, pra reforçar mais ainda o Saga, que era uma das piores versões, ou a pior versão, quando foi lançado do trio da Exclamação de Sapuri, agora teve mais um buff dele também. A outra versão é o nosso Shura Sapuri, recebeu aí mais um buff também, e teve um buff bem interessante. Toda vez que você usa lá a versão do Shura, você coloca as espadas no inimigo, e quando você utiliza a sua skill 3, que é a da Exclamação de Atena do trio dano-ataque, tanto ativamente quanto passivamente, o dano aumenta conforme a quantidade de stack de espada, de lâmina, que o Shura aplicou nos inimigos. Agora, vai continuar a mesma forma de aplicação das espadas ainda, das lâminas do Shura, porém, o dano extra que ele aplicaria vai ser aumentado. Antigamente era até 30% por cada marca de espada, e agora vai ser 60% para cada marca de espada. Então, se seria lá 500% de multiplicador de dano, você tinha 3 marcas de espada, vai para 590% o dano adicional. Agora não. Nesse mesmo exemplo, você daria 500% na skill 3, vai agora dar 180% a mais de dano. Então, dá 500, 680% de dano. É um dano ok a mais, mas isso vai reforçar ainda mais a aplicação geral do dano, que a Exclamação de Sapuri poderá aplicar também. O Camus, como eu já havia feito aqui em vídeo para vocês, ainda continua como o top tier da Exclamação de Sapuri, e ele foi o único que toda essa leva de buffs não foi mexido em nenhum momento. Então, realmente, é uma coisa muito boa o encaixe do Camus Sapuri na Exclamação de Sapuri. Então, esses aí foram os buffs que eles vão receber. Não sei se ainda já estão sendo aplicados nos duelos galácticos. Assim que eu tentar voltar novamente ao meu servidor chinês, porque não sei o que está dando de errado aqui no emulador, eu vejo lá se os multiplicadores já estão alterados também, tá? Ou isso foi apenas na nota de atualização para a próxima atualização. Enfim, ontem eu postei para vocês aqui a Persephone, né? Eu falei lá de 5 alterações que ela teve, na verdade são 4, porque a galera nos comentários falou lá que eu falei, ah, ele está aplicando alguma debuff nos inimigos, mas é porque os inimigos estavam com quimera, aí estava dando aquele desaceleração. Então, são 4 alterações aí que ela teve. Se vocês não viram o vídeo, eu fiz um vídeo de mais de 10 minutos comentando só sobre as alterações aí da Persephone também. E eu postei uma enquete, né? Depois de postar o vídeo, sobre o que a galera achou aí do... do... lançar 3 CRs SSX por ano. Agora eu vou dar a minha opinião para vocês. 2 terços, ou seja, a grande maioria da galera não gostou, né? Até o momento do resultado da enquete lá que está disponível na aba comunidade do canal. Não curtiram esse lançamento. Muitos por causa de falta de recurso, pegar pedras oniscientes é uma coisa mais morosa e tal. E com mais lançamento de CRs a gente consegue menos pedra. Só que tem um lado positivo disso. Além da gente ter a reabilitação, né? Dos personagens que poderiam ficar mais em desuso com o lançamento de personagens SSX voltando para o método, igual o Persephone deve voltar forte aí para o método. Isso porque ela nem saiu do método ainda. A gente vai ter também mais rapidamente a adesão de novos personagens aqui no Códice, né? Para nós comprarmos também com as poeiras divinas. Então, da mesma forma que eles vão lançando CRs novos, caso eles sigam o cronograma, eles também irão introduzir mais rapidamente os CRs aqui na loja de poeira divina. Facilitando que a gente tenha aí mais personagens despertados SSX. Então, isso aí é uma das vantagens deles acelerarem também. Obviamente, você vai ter que esquipar, possivelmente, pelo menos uma das três que foram lançadas se você é free to play, para pegar de forma com as pedras oniscientes, né? Então, vai ficar ainda nessa vibe também. Mas, na hora que esquipar esse CR que você teve menos interesse, ele vai chegar mais rápido também na loja da poeira divina. Então, já é uma vantagem a mais. O que eu posso dizer de negativo é principalmente para jogadores iniciantes ou que estão em contas mais novas. É muito mais difícil pegar CRS e SSX, já que ele tem um custo de três vezes a mais do que um S quando você vai comprar as poeiras, fazer investimento e tal, né? Porque a poeira do cristal divina aqui é três vezes o custo de o oricalca aqui. Então, tem esse lance de ficar mais custoso. Mas, para quem já tem conta antiga, tem muita poeira divina. Isso vai afetar menos também. E tem esse prós e contras que eu posso compartilhar aqui com vocês referente a essa introdução aí no metagame. E agora, se planejar também e verificar se a GT, de alguma forma, vai trazer mais conteúdo de pegar pedras oniscientes ou que, pelo menos, eles ainda mantêm regularmente o evento de troca limitada das pedras oniscientes mensais. Se eles continuarem aí trazendo mensal, vai dar para pegar aí mais de boa também. Era uma coisa óbvia que isso em algum momento iria acontecer porque, né, tem muitos... São doze personagens lançados por ano, sendo que são três SSX e nove S. Porém, CRS eram dois SSX e dez S. Em algum momento, iria ficar discrepante, né? Porque tem alguns personagens SSX que ficam muito antigos, né? Então, pularam a Sasha, a Sasha, se não me engano, é banner de 2022 e a gente já está despertando personagens de 2023. Saca? Já quase chegando em 2023, né? A gente está no meio de 2022. Então, está ficando muito longe a galera dos SSX mais antigos também. Então, para dar aquela equilibrada e ficar de acordo com os lançamentos de personagens novos, que é nove S e três SSX, eles vão agora regularizar os SSX também para não ficar tão obsoletos. Embora a maioria deles já chegue aí bem da hora. E com o anúncio da Persephone também, é quase certo que o próximo personagem, que deve ser o dia aniversário, vai ser a Sasha, tá? Então, fica ligado aí também. Quem não tem uma Sasha montada, que é uma personagem bem broken hoje no game também, tenta montar aí a sua, né? Talvez esquipar alguns banners inéditos que não chamam tanta atenção para bufar aí, né? Quer dizer, upar a sua Sasha, porque ela possivelmente deve ser a personagem SSX de aniversário vulgo setembro, porque a Persephone já vai vir mês que vem, beleza? E julho e agosto teremos um S, e a Sasha voltando aí para ser uma SSX, tá certo? Então, é isso, né? Um bate-papo rapidinho aqui para vocês. Eu até gravei o meu vídeo de sumos, o meu All-In, tá? Talvez eu solte ele amanhã ou no sábado para vocês verem como que foi o meu All-In no Sage, na minha conta principal, né? E lá eu comento um pouquinho do que eu achei da diferença de pegar em diários e também em All-In, tá certo? Mas, por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí